As mina vende RJ, só pra sarrar nos malãs As mina vende SP, só pra sarrar nos malãs Joga a bunda na Glock dos caras Elas gostam de bandido, gostam de correr perigo Ela dá fuga nos pais, só pra sentar pra bandido Então sente-se e acaba, na 9 Croma Então sente-se e acaba, na 9 Croma Sente-se e acaba, na 9 Croma Elas vai lá pro Serran, só pra sentar pra bandido Elas vai pro MP, só pra sentar pra bandido Então sente-se e acaba, na 9 Croma Então sente-se e acaba, na 9 Croma Sente-se e acaba, na 9 Croma Isso é 22 Music pra caralho!